E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom, vou começar um pequeno bloguinho aqui, mostrar um pouquinho dessa rotina de manhã Hoje, eu sei lá que dia é hoje, mas dia das manhã tá chegando Vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa realidade nossa, dessa realidade nossa aqui Tem que ser por algumas cestas, porque tem uma parceira que ela vende pra mim Então aí eu levo pra ela vender Aí do valor das cestas, eu desconto 25%, entendeu? Pra ela, pra ela os 25%, eu desconto 25% e ela me paga o restante do valor Aí eu já mando a sacolinha junto pra ela também, só pra vocês saberem Porque no valor que eu cobro, já embute a sacolinha Então aí, já tudo Então no valor que eu vendo aqui, tem algumas coisas que eu aumento um pouco mais Porque algumas coisas aqui na loja, eu vendo um pouco mais barato pra chamar de cliente Então pra ela, eu aumento um pouquinho o valor que eu cobraria normal Se eu não fosse dar desconto, entendeu? Então aí tem algumas coisas que eu cobro um pouquinho mais Eu vou separar e vou mostrando pra vocês aí E só desculpa essa iluminação A hora que só bate assim, que é muito assim Eu mostrei pra vocês lá no Instagram Mas vou deixar o link aqui, ó Comprei esses potinhos de Nutella Comprei 30 Bom, aquele vem lacrado Comprei 30 Dia das mães também eu posso vender Vou montar, vou ver se eu monto alguma cesta com Nutella Mas já pensei no dia dos namorados Porque eu sei que tudo que envolve essas coisas, quando chegar lá Perto, vai tá mais caro Então eu comprei Já vou deixando um guardadinho aqui, ó Porque eu vou organizar tudo isso aqui ainda Mas já coloca um pouquinho aqui, ó Porque se alguém ver Ó, eu paguei Foi menos de 10 reais em cada um Que na hora que eu comprei Tinha uma promoção Você ia ganhar mais de 2% Se você comprasse 2 unidades Né? Comprasse 2 unidades o quê? 2 pacotes 2 caixinhas dessas Aí Eu não sei se ainda tá Mas se você puder aproveite Se você conseguir comprar um Porque eu vi que essas Nutella aqui No dia dos namorados, gente Ela tem uma procura muito boa Muito boa Então Comprei Comprei Aqui, ó E quanto eu vendo? Gente, eu vendo a 20? Eu vou vender a 20 reais 20 reais é o valor que eu vou vender Entendeu? E por ser Nutella As pessoas não Não Às vezes é pra falar Nossa, Nutella é cara Mas tá comprando Tá comprando Aí eu vou deixar aqui Não vou deixar tudo Tudo Eu tenho que organizar aqui Depois que passa o dia das mães Com os namorados Eu vou deixar tudo ali, ó Espero que vocês consigam Conver minha voz aqui Vou deixar só Três filerinhos aqui Esse resto aqui eu vou guardar Esse restinho aqui Eu vou guardar ali em cima Só comprei três Três pacotinhos E agora Vou separar As cestas Que eu vou levar lá Pra moça Que vende pra mim E depois Eu mostro aqui pra vocês Gente, eu coloquei aqui no chão Que são os kits Que eu separei Ó Peguei um kit de cada Kit barato Kit caro Só falta eu Procurar kit de perfume Que eu não tenho nenhum Gente Eu tenho um ali sobrando, né? Que é kit de perfume Gente, kit de perfume Do meu ver que eu não tenho quase nada, hein? Agora que eu tô vendo Eu vendi Vou colocar um ou dois aqui Que ali tem um Vou colocar aqui, ó Que os meus kit de perfume Acabaram quase todos Aí vão ser esse daqui Que eu vou levar Tá vendo? Tudo bonitinho Agora eu vou separar Certinho Pra depois colocar num carro Pra levar mais tarde E algumas coisas Eu vou tentar alterar o preço Porque são produtos Que eu fiz mais barato aqui Mas agora eu vou aumentar Uns cinco, dez reais Pra mim não perder Na lucratividade Gente, olha como que Já começou a ficar vazio Ó Já começou a ficar vazio Aqui vai sair, ó Porque esse daqui, ó Vão vencer no mês sete Então Eu resolvi não colocar Promoção deles Vou desfazer essa sexta Fazer uma mega promoção deles Colocar Quinze por cento Do custo deles E anunciar pros clientes Que vai vencer no mês sete Porque eu resolvi não fazer Eu falei assim, não De repente alguém ganha de presente E a pessoa que comprou Não vai falar Ai, tava perto da validade E eu comprei Porque tava na promoção Resolvi não fazer isso Fazer uma mega promoção só Deles Ó Olha aqui, ó Esvaziou Gente Esse daqui Meu da Cacau Show Vamos ver se é o mês que vem Tá vendo? Vamos ver se é o mês que vem Então Dia primeiro de Daqui dia cinco Dia primeiro de Dia de abril Do seis E esse negócio aqui Vai ser agora No final de maio Então Eu tirei de venda Né E eu vou colocar em casa Pra consumo Porque Se não vender Aí eu sei que depois Eu posso esquecer Então eu já tiro Eu já tiro Tá vendo? Eu já tiro eles E Olha aqui, ó Organizei as nutelas assim, ó Coloquei aqui pra cá Tirei a Coloquei a nutela aqui E vou organizando as coisinhas Bonitinhas Pra vocês verem como que tá Isso daqui Ó Aí eu vou organizar aqui Ali E tudo mais Porque eu não organizei tudo aí Gente, ó Pra vocês verem Eu já escrevi tudo aqui Esse código É que eu uso pra diferenciar Os produtos E os valores Eu já coloco aqui Vou fazer uma cobra pra lá também Ó Não contei, mas são Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dez Dez De uno Dez São vinte e um As cestas Ó Tudo já separadinho aqui, ó Agora eu só vou deixar no carro Pegar as sacolas Né? Pra Pra levar Ó Aí tudo bonitinho Aí Eu tô levando agora Porque se ela precisar de mais cestas Depois Aí eu vou fazer Porque eu já vou começar a fazer, ó Aqui esse móvel Ali tem que colocar outra cesta Aqui esse móvel eu não vou deixar ele pelado Então acaba ali Eu tiro daqui pra colocar ali Então Que essa parte tem que ficar mais bonita Agora eu vou fazer a quantidade pra repor Aqui ó Agora aqui vai zerar Aqui ó Essa daqui eu vou colocar aqui enquanto isso Pra não ficar vazia Tá vendo? Eu deixo aqui pra não ficar vazia Então Tá dessa forma Aí eu vou levar pra vocês Vou levar hoje pra ela E ver como é que vai ser Espero que até na semana de mães Ela mande mensagem Bruna, pode trazer mais se acabou Vou ficar feliz Bom gente ó Já tirei tudo, coloquei no carro Aqui ó Já organizei tudo ali pra não ficar nada vazio ali E agora meu foco vai ser montar assistas pra cá Todas assistas aqui ó Gente Já comecei a vender bastante lembrancinha Até ó Já vendi bastante coisa Aqui saiu Esse daqui eu tirei dali Porque tava batendo sol Aí eu vou pegar esse daqui Pra pôr aqui ó Tá vendo? Opa, tô indo muito rápido Ó Acabei de mostrar pra vocês né Então ó Então Aí coloquei essas lembrancinhas assim ó Gente, aqui saiu algumas Saiu algumas lembrancinhas Desse daqui ó Dia das mães Tá vendo? Saiu algumas Eu acho que eu não mostrei pra vocês a organização Eu coloquei mais uns Alguns produtos aqui que não tinha Coloquei pra cá Aqui ficou dessa forma Gente, essas daqui ó Nesse cubo de De acetato Eu vou fazer mais Só me sobraram dois Dois De todos que eu fiz Opa Esse negócio aqui É do móvel Caiu aqui Aqui do móvel Tá vendo? Aí eu vou fazer mais Que tá saindo bastante Tá saindo bastante Sexta Graças a Deus Presentes né Sexta de presentes Aí depois vocês vão ver agora Que depois eu vou fazer um tour De contar a loja pro Dia das Mães Que eu vou fazer Que esse final de semana aqui A loja vai estar completa Eu vou barar A noite fazendo presentes Aí eu vou promocionar Esse lilo absoluto Pra ver se sai agora No Dia das Mães Vou ver se promocionar Pra ver se sai Que eu tenho 6 unidades 6, 7 4, 5, 6 Tenho 7 disponíveis Aqui na loja E aqui eu vou tirar Essa bagunça daqui Né Vou tirar Aqui eu tô montando As coisas que eu tô colocando aqui Pra mim tá sendo de fácil Acesso Então Essa manhã Que vocês passaram comigo Agora ali eu vou colocar Mais pelúcias Que agora que eu tô vendo Tinha esquecido Aqui ó Um cliente encomendou Aí eu vim buscar Na segunda-feira Eu tirei A cesta que tava aqui Agora eu tenho que montar Outra pra colocar ali E assim que funciona Vem de uma sai outra Porque essas grandonas Eu só vou A hora que sai Eu remonto outro tipo Tá vendo E vamos que Vamos que o Dia das Mães tá aí E Bora aí vender bastante Então Tchau Tchau pra vocês